Algemas usadas em bandidos agora prendem Paulo Vitor Alves de Jesus, de 21 anos. O soldado da polícia militar saiu de cabeça baixa da divisão patrimonial, onde passou horas prestando depoimento na noite desta quarta-feira. Ele é suspeito de estar envolvido na onda de furtos a delegacias em Vitória. A polícia chegou até Paulo Vitor depois de uma intensa investigação. Ontem, ele acabou preso com uma das armas furtadas. O soldado Paulo Vitor foi detido no início da tarde de ontem, próximo ao terminal de Campo Grande, em Cariacica. Com ele, a polícia encontrou uma metralhadora, que pode ser uma das armas furtadas aqui, do prédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, na madrugada da última segunda-feira. Paulo Vitor se formou na última turma da polícia militar. Ele estava lotado na primeira companhia do 1º Batalhão, que atua na região da Ilha de Santa Maria, em Vitória. A prisão do jovem não pegou os colegas de trabalho de surpresa. Nossa equipe, com exclusividade, teve acesso a áudios compartilhados por outros militares, onde eles criticam a conduta do soldado. Graças a Deus ele caiu agora, mas todo mundo já sabia. Ele vazou de mim, ele já foi abordado várias vezes em boca de fome. Depois que ele entrou na polícia, teve duas situações que eu fui abordar o pessoal, e a galera correu e ele ficou marcando na boca. Ele fechava com tráfico de imagem, já sabia, já informou o comando, já informou a corredoria. Além do soldado Paulo Vitor, outras cinco pessoas foram presas com o armamento furtado da polícia. Paulo Vitor Gabriel dos Santos, de 18 anos, Starlin dos Santos Santana, de 23, Sávio Ricardo Falcão, também de 18 anos, e mais dois adolescentes, seriam responsáveis pelo arrombamento na DPCA, em Jucutuquara. Esses dois adolescentes, de pronto, confessaram a participação deles no furto da DPCA, inclusive delataram um terceiro indivíduo, também traficante, do Morro do Cruzamento, confirmando as nossas suspeitas. Esse grupo se reuniu para atuar na DPCA. Em princípio, nós não temos nenhuma conexão com os atos que aconteceram nas outras unidades da Polícia Civil. A polícia quer desarticular qualquer esquema e promete parar só quando todas as armas forem recuperadas. Para evitar novos arrombamentos, a Polícia Civil determinou que as delegacias tenham um policial de plantão durante a noite. A norma passou a valer ontem. A gente precisa aprimorar todas as vezes que a gente reconhece alguma fragilidade. Nós estamos avaliando tudo o que está acontecendo nesse momento, para que a gente possa evitar que coisas como essa se repitam.